Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Eu sou Paulo Valle, geólogo, e estou aqui para trazer informações úteis para você que é garimpeiro, que é curioso, que gosta de minerais em geral. Ajudar vocês a achar os seus achados. E antes de mais nada, vou pedir para vocês darem um joinha aqui nesse vídeo. Ainda mais que daqui a pouco vocês vão ver que vale mesmo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Compartilha com todos os seus amigos, em todas as redes sociais que vocês estiverem. Joinha e marcar o sininho. Faz tudo o que você puder pela gente. Está certo? Indica o link. Tudo isso pode ajudar a gente. E o nosso tema hoje é um programa que tem na web chamado SIG Mini. Que é o programa do governo que marca todas as informações pertinentes de reservas minerais, reservas florestais, áreas indígenas. Tudo que foi reservado no governo aparece nesse programa. Está disponível para qualquer um. Você pode ver se existe na sua área por exemplo, uma área reservada para ouro. Pode ser que você não possa ir lá porque já está reservada para outra pessoa. Você ir na área de outra pessoa não é uma coisa interessante. Mas quem sabe, na área do lado, do outro lado, embaixo, em cima. Vamos dizer que você tem uma fazenda. Você tem uma fazenda, sua família tem uma fazenda, você queira explorar. Ver se já não tem uma reserva lá, se não reservar para aquele local. se você pode explorar ou não, se você pode marcar aquela área como própria de vocês. Esse programa vai te facilitar muito nisso. E como é que a gente vai fazer? Aqui no computador. Vou pedir já desculpa. Esse computador é lento. Esse programa é pesado. Pode haver algum cacoete, algumas quebras durante a gravação. Eu não tenho como resolver isso. Só com um computador novo. Doações são bem-vindas. Você pode ajudar o canal. Tanto meu como os outros canais. Doações são sempre bem-vindas para a gente melhorar o nosso maquinário. Tá certo? Então vamos lá. Vou me chavear aqui para o cantinho. Este. Este cantinho aqui. Este cantinho aqui. Tá? E... Ocasionalmente pode ter alguma informação ali, mas eu vou tentar sempre tomar cuidado para vocês não perderem nada. Pronto. Agora a gente vai aqui. Minimizando. Abrir o navegador que está fechado. E aqui eu vou escrever SIGMINE. E aí vai fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai me dar dois links. Esse link de baixo, ele traz informações escritas num banco de dados. Se você manja de banco de dados, você pode fazer um levantamento mais completo e mais rápido. mas eu acho que não é o caso de vocês. A maioria das pessoas aqui não é programador, não sabe lidar com isso, não tem os programas necessários. Mas, esse primeiro aqui, ele é totalmente visual. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Como funciona esse programa. E como vocês podem usar. Vamos para ele. Ele leva um tempinho para entrar, não muito. Aparece essa primeira tela. Você é obrigado a concordar, senão ele não sai daqui. Está certo? Logo de cara, ele, por padrão, mostra o mapa do Brasil com os estados. Vocês vão ver que ele tem esse índice mais este mais este aqui principalmente e um pequenininho aqui. Esse pequenininho que vocês não estão vendo, eu vou clicar e ele passa para cá. Esse símbolo. Aqui ele pode mostrar as informações todas que você está vendo com o resumo das informações aqui. Eu não acho interessante que ele diminui a nossa área de visualização. Eu vou minimizar ele e a gente não vai usar isso. Esse recurso. Tá? O mapa que vocês têm aqui, por padrão, esse mapa que mostra as montanhas. Está vendo as montanhas aqui? Olha. Aqui no Brasil também tem montanhas menores. Aqui é mais alto. Aqui é menor. Área de baixada. Está certo? E você aqui na primeira link, você escolhe o tipo de mapa. Eu vou clicar em alguns para vocês verem. Tá? Um que não tem informação nenhuma. O nosso aqui, padrão. O nosso padrão com legendas das cidades e algumas estradas. Tá? E outros formatos. Eu não vou mostrar todos. Tá certo? Mas eu vou dizer que esse aqui, imagens com as cidades, é o mais útil para vocês porque vocês têm as referências das cidades. Tá certo? Existem outros links que são as camadas que aqui está marcado. Eu vou ampliar e vocês vão ver que vai ficar bem confuso o mapa. Tá? Depois eu vou desmarcar e mostrar um a um aqui para vocês. Tá certo? Aqui tem uma legenda que não está sendo muito útil para a gente no momento. Aqui você tem ampliação do mapa. Você consegue entrar na região. Clicando no mapa e segurando e arrastando, você consegue movimentar o centro do mapa. Tá? Aqui você volta. Tá? Este daqui, ele põe a visualização inicial que a gente tinha do país inteiro. esse daqui ele vai para o seu local de visualização. Tá? O meu não vai pedir a localização, mas o de vocês deve pedir a localização antes. Tá? Para você compartilhar a sua localização. Não tenha medo de fazer, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, eu estou no Rio de Janeiro e quando eu clico aqui ele vai correndo aqui para a minha cidade. Eu estou aqui nesse ponto aqui. na Barra da Tijuca que eu me encontro. Nesse meu prédio. Você já vê aqui várias informações que eu disse que estavam aqui. Tá certo? Aqui na cidade a maioria é loteamentos, coisas desse tipo. Não é interessante visualizar aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu vou pegar uma outra área. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desmarcar esse ponto. Esse ponto está marcado? Desmarca ele. Ele sumiu. Não tem mais um pontinho aqui. Tá? E vamos voltar aqui para a visualização. Tá. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma área aqui entre Angra e Paraty. Pegar aqui São Paulo. Essa região aqui eu vou ampliar ela visualmente para vocês. Você vai arrastando e vai centralizando. se tiver com uns cacoetezinhos demorando tá? É só ir ajustando essa nossa gravação pode ter problemas. A partir de determinado ponto começam a aparecer os pontos de pesquisa. Ok? Ó. Vou ampliar mais um pouco. Mais um pouquinho só. Pronto. Então agora vamos mostrar os recursos que a gente tem. Eu disse que ia mostrar todos os recursos. Então vamos primeiro clicar aqui e desmarcar tudo. Ó. Você veja que sumiu quase todas. Ó. Andando aqui mais para o canto vocês não vão ver todos com toda aquela que meu rostinho está exatamente em cima. desmarquei tudo. Só ficou as informações que a gente tem no mapa principal. Que é o do estado. Aqui é o estado do Rio. Aqui é São Paulo. Aqui é o estado do Rio. Tá? Tem as cidades. Isso faz parte da visualização do nosso mapa. Se você mudar o mapa some isso. Eu vou até desmarcar aqui para vocês verem. Vamos usar um pouquinho esse mapa aqui na visualização. só da imagem sem as lábios. Tá? Para eu conseguir te mostrar o que tem aqui. Primeira coisa. Sempre que tem uma setinha aqui você pode clicar e ele vai abrir várias coisas. Você vê que está marcado aqui grade de 15 minutos. Se eu marco aqui você vai ver que as coordenadas geográficas vão aparecer. Ok? Então aqui são as coordenadas geográficas. Tá? Vou voltar aqui. Nesse daqui eu tenho os processos de mineração que são os processos minerários ativos proteção de fonte se eu clicar aqui aparece as cores que vão aparecer no mapa. Ok? Eu vou marcar todos os cinco depois a gente desmarca aqui. E vou clicar aqui. Você vê que apareceram várias áreas de pesquisa. E se você clicar numa dessas áreas ele vai dizer do que se trata. Por exemplo nessa área Fernando Silveira dá requerimento de pesquisar essa área para Féu de Espato. Tá certo? E você pode ampliar ver mais detalhes e tudo mais. Você pode ampliar a área para você visualizar ela. Tá certo? Algumas áreas tem mais de alguma coisa. Aqui é Turfa no resort Porto Belo. Tá? Aqui areia aqui água mineral caulim outro caulim. Se você vier aqui para as cores vamos desmarcar algumas dessas deixar só esse item aqui não sei se dá para arrastar deixa eu ver se dá para arrastar pronto vamos arrastar um pouquinho para cá para cima para a gente ver as cores reconhecimento geológico requerimento de pesquisa autorização de pesquisa direito de requerir gráfica requerimento geográfico concessão isso aqui está o nível que está o dado tá? Você perceba que não tem dizendo do que que se trata tá? Vou desmarcar vamos ver outros aqui proteção de fonte você vê que ele marcou aqui duas agunhas aqui que fontes de água tá? No nosso caso mineração isso não interessa isso não impede nada a gente pode ser compatível arrendamentos de terra não apareceu nenhum aqui mas poderia ter aparecido tá? Áreas de bloqueio ou seja que não podem ser feitas tá certo? Vamos desmarcar reservas garimpeiras isso é interessante você vê aqui olha que nós não temos reservas garimpeiras nessa região tá? mas se eu for em termos de Brasil e ampliar qualquer outra área você vai ver que algumas reservas aparecem se aparece aqui reserva garimpeira aqui aqui na Bahia aqui é Bahia não é Bahia? não é Minas Gerais tem muita reserva garimpeira em Minas Gerais tá certo? então vamos ampliar um pouquinho mais pronto e vamos deixar aqui reservas garimpeiras e processos minerários você vê que eles não aparecem sempre aparece mas fica bem complicadinho o mapa tá certo? uma coisa interessante é que aqui nessas bolinhas aqui você pode aplicar aqui uma transparência para você não perder o mapa quando você cresce a região você vai ver que isso é um recurso muito útil para a gente eu vou voltar aqui para a nossa área vou desmarcar aqui vamos voltar para aquela área senão a gente não consegue focar direito tá? vou vir aqui embaixo estrutura territorial malha estadual eu posso separar municípios estados fronteiras internacionais nacionais eu vou fazer só a malha estadual aqui se eu marco aqui ele marca o limite daqui do estado para cá são paulo aqui é rio de janeiro tá? vamos ampliar um pouco essa área aqui vamos nos focar aqui se por acaso alguma coisa não aparecer a gente vai para outro local vou deixar essa malha aqui feita eu tenho aqui olha sítios arqueológicos terras indígenas quirambolas nada disso pode ser explorado e se eu crescer eu tenho as cores tá? olha eu vou marcar aqui antes para ele ir aparecendo eu tenho aqui territórios quirambolas nessa região você vê que tem aqui para cá para cima antigos quilombos que são preservados terras indígenas eu tenho nessa área o Brasil está todo loteado isso são loteamentos sítios arqueológicos eu tenho alguns sítios arqueológicos aqui na região marcado em azul e as áreas urbanas também não podem ser olha branquinho olha são as cidades elas também são marcadas como sítios arqueológicos não podem ser exploradas tá certo? eu vou botar aqui uma transparência para a gente conseguir ver olha se eu marco aqui transparência e mexo um pouquinho aqui você vê que vai ficando claro as figuras vamos parar aqui eu vou deixar só uma marcadinha bem de leve aqui para a gente ver ok? então a gente tem aqui as áreas que a gente não pode explorar tá? porque tem proibições mas quando você está andando você precisa achar rodovias vamos marcar rodovias aqui ó rodovia que vem aqui por Angra Paraty aqui ela entra vai para São Paulo tem uma estrada que sobe aqui e aqui vai para São Paulo por baixo as estradas são muito importantes para a gente proteção da natureza aqui é outra que nos atrapalha muito veja aqui o Rio de Janeiro como é protegido tá? se bem que a gente tem nas áreas de proteção se eu for aqui olha não não está aqui existem áreas que são protegidas como reservas e tem áreas que são protegidas tá? como vamos dizer tem áreas que podem ser exploradas ainda embora sejam reservas com restrições e tem áreas que não podem ser exploradas de jeito nenhum tá certo? vamos aqui para transparência também aplicar uma transparência aqui de maneira que dê para ver também as outras coisas ok? eu tenho aqui planejamento e cadastro que é mais para a área de assentamentos imóveis não interessa a gente áreas militares também não interessa se você é da região você vai saber se pode ou não pode geossciências mostra sítios paleontológicos a parte de geologia tá? energia nuclear cavernas existem limitações nessas áreas tá? não vou marcar senão o nosso mapa vai ficar muito complexo comunicações águas interiores não vou marcar nada disso tá? a gente vai marcar agora esta aqui reservas garimpeiras processos minerários e deixar ele mais forte é isso que nos interessa mais tá? e vou fechar aqui as grades qualquer coisa é só vir aqui que você tem acesso a ela tá? então a gente tem aqui várias áreas tá? algumas áreas deixa eu ver se eu encontro uma essa daqui eu tenho exploração de caulim pra mesma área vê aqui um d4 nós temos água mineral nós temos outra de água mineral e mais uma que não fala do que que se trata tá certo? você vê que o mesmo local pode ter vários requerimentos pra coisas diferentes ou até mesmo iguais dependendo da limitação como é feita tá? tem um amarelinho aqui vamos testar aqui o amarelinho terra indígena restrição total tá? vamos pegar uma área aqui verdinha aqui restrição total dessa reserva tá? você tem aqui umas reservas mais clarinhas aqui como essa também total vamos pegar uma que não seja total vamos tentar ver aqui uma que não seja total restrição parcial quer dizer que é uma reserva de proteção ambiental mas que pode haver exploração restrição parcial tá certo? e por aí você vê todas essas áreas aqui podem ser exploradas essas que estão aqui em verde não podem ser exploradas tá certo? mais recursos no nosso mapa tá? vou botar aqui você pode fazer o download das informações dessa região aqui específica você pode fazer um marcador o marcador ele mostra os estados se você clicar aqui escolher um dos estados ele vai direto para o seu estado você pode adicionar dados escrever informações tá? você pode pegar coordenadas por exemplo conversão de coordenadas vão dizer que você queira explorar essa área da estrada você clica aqui vem aqui nessa estrada clica no mapa tá? e ele vai te mostrar a coordenada geográfica de lá tá certo? aí você tem essa coordenada vou fechar você pode consultar as camadas todas fazer consultas em camadas aquilo que a gente já estava fazendo direto mas ele pode aqui olha fazer pesquisas usando os bancos de dados tá? tem outras pesquisas aqui tem aqui uma área de selecionar tem uma aqui ou escalar é muito interessante isso eu vou marcar ele vai dividir o mapa perceba que aqui tem as informações aqui não tem as informações e quando você anda pra um lado pro outro ele vai desmarcando de maneira que você pode marcar e desmarcar e ver o que que está acontecendo principalmente quando não está aplicada a transparência isso te ajuda muito a localizar as coisas tá certo? e eu estou ocultando a camada agência nacional de mineração você vê que a parte de reservas continuam todas aqui marcadas as reservas aqui olha as continuam marcadas mas as concessões eu estou ocultando tá? se clicar de novo nela ela some medição você pode medir uma área vou mostrar área você clica está aqui hectares vamos mudar aqui pra metros quadrados tá? aí você clica no primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto ele já mostra uma área quarto ponto ele te diz qual é a área tá? pra acabar tá vendo aqui que ele continua marcando pra acabar é só clicar duas vezes e ele para aí você tem aqui metros quadrados 62 milhões de metros quadrados uma senhora área tá? vou limpar pode medir distâncias em quilômetros por exemplo de Paraty que é mais ou menos por aqui até Angra que é mais ou menos aqui indo reto 51 quilômetros tá? boa parei limpei se você quiser ir seguindo a estrada é só você ir clicando acompanhando a estrada você vê que os 51 quilômetros vão aumentar a distância estou fazendo de maneira bem grosseira 72 quilômetros até Angra tá? dois cliques para limpa tá certo? e o último aqui é o resultado da medida ele mede distâncias entre uma latitude e outra tá? aí você clica aqui um clica o outro e vai tirando essas medidas pra vocês você ainda pode desenhar uma área ele abre aqui um mapinha você pode botar um marcador vamos botar aqui o marcador douradinho olha você clica ouro esmeralda água marinha você pode marcar na tua região você usa o segmini tá? você tem como salvar ele e você pode fazer um mapinha pra você vários tipos de marcadores olha com bandeirinhas com o que você quiser né? você pode fazer desenhos em retas por exemplo clica um aqui clica segura e puxa tá certo? retas sinuosas você pode fazer figuras como retângulos ó e você pode desenhar no mapa lembrando sempre que você tem recursos aqui de transparência né? e você tem lá embaixo limpar pum limpei ok? você pode fazer um relatório e você pode imprimir tudo isso você pode fazer a partir desse sistema tá certo? já falamos bastante vamos mostrar aqui outro lugar tá? olha vou deixar esses mesmos dados vamos levar pra Minas tá? pode ir aqui rápido vou mais rápido mostrei a cidade vou mostrar aqui pelo mapa aqui ó ó marcador Minas Gerais Minas Gerais pum cresceu tira o marcador aí você escolhe aqui eu poderia ter marcado aqui nas seleções municípios você pode marcar os municípios vamos mudar aqui de novo o mapa aqui pra aparecer as cidades tá? pra facilitar vamos tirar todas essas visualizações usando esse recurso tirei ó vai facilitar o teu passeio tá? vamos crescer aqui vamos pra Governador Valadares Teófilo Ottoni Governador Valadares leva ele pro meio e continua crescendo Governador Valadares Governador Valadares mais mais pronto já temos aqui bastante coisa do Governador Valadares dá pra ver a cidade que tá aqui dá pra ver aqui o acho que é uma montanha alguma coisa e principalmente quando você puxa aqui você consegue ver todas as áreas que estão sendo requeridas por exemplo essa daqui requerida para a areia e simplesmente marcou qualquer outra coisa amarelinha restrição urbana tá? vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui interessante granito não a gente não está dando sorte vamos pegar aqui vamos pegar aqui granito não você vê que é uma é uma busca água marinha achei um aqui pra gente olha tem gente aqui o Eri Velton está pegando água marinha nessa região vamos ampliar pra ver vamos ampliar ele tá? vamos ampliar essa área aqui do Eri Velton pronto agora vou dar um exemplo pra vocês de uso disso o Eri Velton está tirando água marinha desse ponto aqui certo? a área dele é essa aqui de pesquisa mas quem sabe nessa área aqui que é bem similar você não acha algo vê bem olha o visual de uma e de outra você tem aqui as matas tá? deixa eu diminuir aqui olha a visualização perceba aqui que você tem alinhamentos nesse sentido você tem alinhamentos nesse sentido você tem um alinhamento principal aqui olha isso parece ser um corpo vamos desenhar vou desenhar aqui deixa eu fazer com essa daqui mesmo olha mais ou menos aqui olha parece que você tem um corpo grande não sei se vocês estão percebendo isso parece ser tudo a mesma coisa ele termina mais pra lá mas eu estou com com índice aqui tá? olha a área dele por que não pode ter aqui? por que que você não pode vir e dar uma fuçadinha aqui nessa região que ninguém está pedindo? você não tem reservas você não tem nada aqui nessa região que impeça aqui aqui tá? até mais pra cá pra baixo um pouco por que que você não pode vir aqui catar águas marinhas como a Erivelton opa fiz alguma besteira tá? então a gente vai pronto se fizer besteira é só tentar fazer opa aqui vamos crescer de novo vou pra outro lugar vamos ver as opalas do Piauí então vamos lá marcador Piauí cadê? Piauí marcou Piauí tá? as opalas do Piauí ficam nessa região aqui já abriu um monte de coisa tá? então vamos aqui vou aproximar pra vocês e vamos ver como é que tá as pesquisas de opala na região mais Pedro II apareceu Pedro II a terra das opalas tá? vamos ampliar mais as áreas de pesquisa são bem localizadas aqui lembrando sempre que você pode entrar e sair tá? aí eu tenho aqui ó vamos clicar aqui pra ver opala artesanal artesanato mineral Piauí e tem uma área de proteção aqui com restrição parcial então a gente pode explorar mas a gente tem que recuperar tá? aqui é o que? tem a malha minério de ferro e a área de proteção você vê que pode marcar mais de uma coisa tá? aqui no sul aqui olha argila Piauí e a área de proteção tá? e por aí você vai argila esse aqui foi o que eu já fui vamos pegar essa minério minério de ferro opala prime pra uso de gema tá? mais um aqui e mais a malha de proteção todos eles vão ter malha de proteção porque a gente está com essa área aqui de proteção ambiental tá certo? a gente marcou aqui não sei se vocês lembram reservas garimpeiras proteção e conservação ó a gente pode marcar ela e fazer na nossa pesquisa tá? eu deixei clarinho pra conseguir enxergar tá? e nada impede de você ir lá por exemplo aqui olha nessa área ampliar ela e ver se tem alguma área contígua com características parecidas tá? o ideal é você usar também as informações que eu tenho dado nos outros vídeos tá? que são importantes pra você saber o que já foi pesquisado aqui eu tenho três áreas ó opala vou fechar opala pra pessoas opex opex já requeriu quase tudo opex opala do brasil opex opala do brasil já requeriu tudo tá? eles estão nessa área aqui olha quem sabe você não tem por aqui alguma coisa ou você não tem por aqui alguma coisa aqui promete tá? e aqui o terreno é muito parecido olha você vê que aqui é morro aqui é um morro tá? esse mapa não tem 3D você pode ver ir no Google Earth e olhar o relevo como é que ele é tá? e achar aqui acha em todos esses pontos acha as áreas contíguas e você pode explorar eu acho que por aqui por hoje é o suficiente vou fechar aqui o nosso mapa tá? e vamos voltar pra nossa tela pronto eu espero que vocês tenham conseguido os conhecimentos básicos sobre o programa eu posso ter esquecido alguma coisa no meio do desenrolar a gente programa as coisas mas nem sempre a gente consegue fazer 100% espero que isso ajude vocês principalmente em olhar a área de vocês se já tem alguma coisa vocês vão ter uma dica tá? nem sempre uma coisa importante de falar muito importante nem sempre a área que foi requerida pra um determinado mineral tem aquele mineral tá? ali é feito em cima dos dados burocráticos alguém acha que tem vai lá e requer tá? então você pode requerer diamante pra achar aqui na Barra da Tijuca aqui no nosso areal você pode não vai achar porque não tem mas você pode fazer o requerimento e essa informação vai estar lá no SIGMIN dando uma falsa informação tá? mas provavelmente a maior parte das informações que estão ali alguém achou já alguma coisa e tá querendo reservar essa coisa tá? porque a maioria dos garimpeiros dos jogos que estão andando por aí tá? primeiro fazem uma prévia tá? quando há indício eles fazem a reserva porque a reserva envolve dinheiro tá? você pra requerer isso tudo envolve dinheiro não é muito tá? só que no projeto vai envolver trabalho de geólogo mapeamento geoprocessamento tem várias coisas que são feitas cada tipo de trabalho por exemplo uma lavra garimpeira custa baratinho mas um processo de lavra é uma coisa maior mais cara você não vai gastar dinheiro pra uma coisa que não existe né? vai servir de base pra vocês espero que tenha ajudado agora você me ajuda se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo dá o joinha não gostou dá o dislike não tem problema tá? comentários são muito importantes porque eu faço informações a partir dos comentários eu faço os vídeos a partir do que que vocês estão pedindo tá certo? nem sempre sai da minha cabeça a maioria das vezes sai de uma pergunta que foi feita em um dos grupos tá? lembra que a gente tem vários parceiros tá? tem hashtag juntos somos mais fortes e eu posso citar aqui o barba de ouro garimpo Brasil é vou ficar devendo os nomes eu sou péssimo com nomes tá? tem o nosso amigo que fez a a bomba manual de ouro show é show ela tá? eu já citei em outros vídeos ela quando eu falei de ouro vai lá no vídeo você vai ver as informações tá? tem muitas pessoas boas escrevendo coisas boas por aí tá? na área de lapidação na área de pesquisa na área de tem outro jogo do nosso grupo que tem um site também ele não tem postado muito mas o site dele é muito bom tá certo? vai lá juntos somos mais fortes o nosso amigo barba de ouro ele é mestre em citar ele que é o grande idealizador do projeto tá? e ele que faz a agregação de todos esses grupos eu prometo que na próxima eu vou trazer por escrito pra ler que a memória já não está muito boa tá? espero que vocês tenham gostado um grande abraço até a próxima tchau tchau